Nós somos as cantoras do rádio Nós somos as cantoras do rádio Nossas canções cruzando o espaço azul Vão reunindo num grande abraço Corações de norte a sul Canto pelos espaços afora Tô semeando cantigas Levanta alegria quem chora Pum, 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 pum Canto, pois sei que a minha canção Vai dissipar a tristeza Que mora no seu coração Nós somos as cantoras do rádio Levamos a vida a cantar De noite invalamos teu sono De manhã nós vamos te acordar Nós somos as cantoras do rádio Nossas canções cruzando espaço azul Não reunindo um grande abraço Corações de norte a sul Canto para te ver mais contente Pois a aventura dos outros É a alegria da gente Pão, 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 pão E sou feliz só assim Agora peço que cante Um pouquinho para mim Canto para te ver mais contente Pois a aventura dos outros É a alegria da gente Pão, 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 pão E sou feliz só assim Agora peço que cantes Um pouquinho para mim Pão, 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 pão pão, 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 pão Obrigado.